ia e eu vou pegar já tinha tudo bem gostei hoje tô aqui para gravar um vídeo que eu sempre quis gravar o blog que é um bloco do meu aniversário é nossa eu passo o ano inteiro de ser antes vai passando de todo mundo menos o meu sabe o meu é o último da família inteira ficou bem mal com tudo mas chegou aí Ai, sério, gente, tô muito feliz. Nossa, aquele não rolou ali. Mãe, você foi no mercado? Eu fui, né? Ai, gente, eu tô ansiosa. Hoje de noite a gente vai fazer o quê? Não sei. Vai, eu tô gravando. Não! Obrigada, amiga. Juro. Ai, ai, gente, tô muito feliz. Acordei. Que horas que acordei? Gente, eu tô. É, porque eu tava em dúvida, assim, eu tava, hoje é o último dia de aula, eu tava, eu vou pra escola ou não vou? Daí eu fiquei nisso ontem a noite inteira. A Ana Carolina disse que ia cortar o cabelo hoje de manhã. Daí eu falei, ah, então não vou não, não vou ficar fazendo o quê lá, né? Não tenho mais nada pra prender. Daí eu decidi ficar aqui em casa. Estamos vindo no shopping depois de horas e horas que se passaram. Já almoçou, almocei macarrão. E agora a gente tá indo para o shopping. Aqui, Emily, ali fora. Agora a gente tá aqui pedindo salgadinhos. Salgadão. Gente, o meu bolo de aniversário é sempre o mesmo, todo ano, tudo. Eu amo aquele bolo, sério. Vou mostrar pra vocês quando chegar. Vai chegar só de salzinha. Gente, a gente foi entrar no carro, eu entrei no carro e ela... Júria e a minha mãe me gritando, ei! Foi muito bom. Chegamos numa loja que tem coisa de festa. Gente, esse vídeo tá me lembrando um vídeo. Que vídeo? Que a gente fez ano passado. Foi ano passado, não foi? Foi. A gente fez vídeo de aniversário, só que em outro canal. Essa aqui, você quer? É isso, gente. Eu falei pra minha mãe que eu quero esse trocinho aqui, ó. Será que pode mexer? Ah, me mexer. É isso aqui, ó. Mas será que é roxo? Olha que bonito. Gente, que ódio. A gente veio aqui e não tem praticamente nada, né? Ai, gente. Cada um... Tipo, não tinha da cor tudo combinando, entendeu? Daí eu não vou pegar um de cada cor. Daí vai ter que mudar a cor das coisas. A gente pegou roxo. Daí a gente tá indo em outra loja pegar outras coisas, né? Só que a gente agora tem que saber que loja, né? Estamos aqui no shopping e já compramos roupa. E agora a gente tá indo comprar o... Como chama? O brinco. E a tia Marta, ela deu dinheiro pra gente ir lá comprar, né amiga? Isso mesmo. Aí a gente vai passar e comprar o presente dela no carro. Porque ninguém sabe que dá pra Nath. Não, eu sou difícil. Eu queria saber porque a Nath, ela só anda de roupa preta. Ela é assim, meio chata. Vocês estão vendo? A gente já passou na escola, já passou em outro lugar também de festa. Porque a minha mãe a gente passou na escola porque a minha mãe perdeu o negócio de rematrícula. Tô sabiona. Gente, olha os negócios da minha pulseira burlock que eu comprei. Calma, não consigo mostrar assim gravando. Porque tá bem nessa mão que eu tô gravando. Pera, como que eu mostro? Olha só. Ai, não aparece assim. Olha aqui. Ai, fica tudo amontoado. Que ódio. Ó, mas eu vou falar pra vocês que tem então, já que não dá pra ver. Eu comprei chocolate. Eu falei pra minha mãe que eu queria escolher uma cor pra fazer, né? Então eu escolhi o vermelho. Até agora eu tô numa obsessão por vermelho, né? Então eu comprei chocolate. Eu comprei um gato, que é a Kemi. E tinha preto, né mãe? Igual a Kemi. Nossa, não acaba nunca, não. Enfim. Eu comprei também um pirulito. E... Que mais que eu comprei? Eu comprei quatro. Ah não, foi só três que eu comprei. Tô louca. E qual outro que você comprou? Nenhum. Ah, eu comprei brinco. O pirulito, a Kemi, qual outro? O chocolate. Ah, o chocolate. Enfim, daí eu ganhei um de aniversário também, da tia Olga. Que é um cachorro, tá bom? Pra Lisa não ficar com ciúmes. Mas a minha mãe disse que ela vai ficar com ciúmes, porque o da Kemi dá pra ver mais. Né mãe? Ai. Caindo aqui. Nossa, eu dei um zoom. Com certeza estava assim na minha cara. Chegamos em casa, finalmente. Estou cansada de andar, gente. E achamos as coisas. Mas tem um pequeno porém. Eu espero o ano todo por esse bolo. Porque senão não tem graça você comer fora do seu aniversário, né? Gente, todo ano esse mesmo bolo. Olha isso. Vamos tampar aqui. Olha isso. Gente, esse bolo é uma delícia, juro. Eu não me importo se os convidados não gostarem de bolo de morango, mas o que importa sou eu, né? Enfim, eu não lembro se eu falei da fita pra vocês. Ah, falei. Eu achei, só que não achei roxo, nem rosa. Só tinha azul. Então o que que eu e minha mãe fez? A gente também tava procurando o balão grande. A gente passou em quatro lojas. 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 Tô morta. A gente passou em quatro lojas e não achou grande. E as cores que a gente queria, entendeu? Só tinha rosê e não tinha nada bem, entendeu? E dourado. Daí eu falei... Não. Daí a gente comprou esses, que não é de coisa, mas a minha mãe falou que é só pra, sabe? Colocar assim perto do papo e tirar foto. Só isso. Mas enfim, agora eu vou tomar banho e vou me arrumar. Mesmo faltando 500 mil horas. Aí o cara chegou. Vamos lá. Vou te abrir. Tá gravando? Tá gravando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora sim, mãe. Você comprou? Comprei. Vamos ver se ela vai curtir, gente. Bora lá, gente. Ai, deixa eu no aniversário. Qualquer coisa, se você não gostar, você sabe o que é, né? O quê? Qualquer coisa que você não gostar, você troca o item. Aham. Tá bom? Mano, o que é isso? Meia? O que é isso? Meia, gente. Pode ficar estilosa. E olha, menina. Hoje eu tava falando, nossa, eu queria tanto uma meia. Ah, olha só. Ai, vai ficar muito linda, vocês não acham? Ainda mais dos looks que a gente escolheu. Eu vou comprar roupa também. Ai, vai olhando aí. Vai olhando aí. Nossa, tem uma ótima coisa. Uai, sua mãe disse, sua mãe disse ali, ó, lá no fundo. Por quê? Que você precisar de roupa. Ah, é verdade. Então, vamos renovar o guarda-roupa. Vamos ver se ela vai curtir, gente. Olha, isso daí caminhando, hein? Uau. Não. O quê? O que é isso? Toma. Oh. Olha, isso daí eu achei a cara dela, gente. Não sei se ela vai gostar, mas eu achei a cara dela. Mas, espera, que lado que é? Nossa, que lindo. Que estilosa, cara. Agora vamos ver a resta. Bom, eu sei que ela usa muito cropped, gente. Essa aí eu escolhi, ó. Essa? Essa foi? Você fez? Ah, cara. Eu tô feliz. A cara. É a cara dela, uai. Bem eu, bem eu. Bem você, né, vai? Agora o outro, não sei se ela vai gostar, mas, né? Eu nunca vi ela usando, mas quem sabe? Ela tava doida. Mentira. É, eu tava falando ontem pra minha mãe que eu queria. Olha isso. Olha só, pessoal. Quero ver isso no corpo depois, hein? Ai, menina, sério. Olha tantas coisas. E aí? Pochete que tá na moda. Pochete tá na moda, hein, gente? Ai, amiga, eu te gostei. Quanta coisa? Ai, um basiquinho. Porque ela gosta de um basiquinho. Dá pra usar com esse, né? Não, acho que esse aqui tem que colocar uma coisa mais justa. Porque ela é fofona, né? Ai, amiga, obrigada. De nada, parabéns, amor. Tudo de boca pra você. Que linda. Obrigada você também, Fernando. Ai, amiga. Obrigada. Muito bem. Olha, mais um presente, Fernando. Segura aqui. Segura aqui. Grava aí pra mim. Vamos ver. Eu acho que eu acho que é. É, chocolate. Que isso? Vamos ver. Sabonete, liga. Ah, a gente fazer skin care. Olha só, eu falei, eu falei só. Ai, gente, eu queria tanto negócio skin care, sabe? Eu não mandei a surpresa. Obrigada, amiga. Olha só, Yuba, a gente fazer skin care. Agora tá fechado. Ah, lá. Não, eu tô pensando. Tô fazendo cabelo, querido. Ai. Você tá na privada? Hum, esse que os parques tá fazendo cabelo. Não, aí eu tenho que ir fazendo assim, ó. Porque ela não se ajeita pra mim. É bom que se der vontade, já tá aí. É verdade, né? Não pode dar oi, não. Nossa, eu também quero oi, tá bom? Ah, é? Parabéns. Muitos anos. É que fiz, né? Tá acabando já. Deus que me perdoe. Olha lá também. Vai, vai, vai. Falei. Vai, 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 vai. Alexandre. Cheguei. Você não vai vir aqui me dar oi, não? E aí, ó. Você é da puta, tio? Ai, eu, eu, eu. Ai, eu, eu, eu. Ai, o cara, olha aqui, ó. Olha o rosto, que massa. Bora, essa Bianca foi abraçar a Eloísa primeiro que eu. Que eu só me gostaria antes. Eu achei isso uma palhaçada. Feliz aniversário feia. Juro. Não, é, amiga? Ai, amiga, feliz aniversário. Obrigada, amiga. Hoje eu deixei muito. Tá, vem. Deixa eu sair que eu tomo uma lição. Vem. Ai, também vou sair. Vamos lá, fora. Eu tomo a hora que eu. Ai. Eu tomo a hora que vocês. Oi, amiga. Ei. Ai, eu não sei. Ai, por que que é isso? É porque ela veio pra mim. É macinha. Eu dei primeiro. É macinha. Menina, não conta. Não, eu sei a Beatriz. A Beatriz tá com saudade de mim, gente, porque eu vou estar de viagem. Daí ela chegou me abraçando e daí eu não abracei ela de volta. Ela falou, quem que é? Ah, amiga. Eu não sei o que eu vou abrir. Menina. Essa é a Bianca bem churta. Você abriu o que a outra te deu depois? Achei que abriu da Rê, é primeiro. Ah, eu tava na minha mão primeiro. Eu também não. Amiga, a saia. Eu não achei a saia. Depois eu disse a saia. A saia. Ah, tá. A saia de... De igreja. Rodita. É. Depois eu te dou, viu? Olha a saia, gente. Ai, eu tô amando. Eu não vou abrir o aniversário. Amiga, bem de coisa de basquete. Verdade, menina. Vamos jogar basquete. Vai logo, menina. Agora eu vou abrir o outro. A Bianca, vai lá. Eu que dei. Ela tá ansiosa. Essa foi a brinde que deu. Ai, gente, como é o meu aniversário? Eu já adivinhei. Olha só, no meu aniversário eu quero esse aniversário também, viu? Você não vai me faltando, mas é porque eu quero esse aniversário. Mas eu não quero esse aniversário pra você. Deixa eu pegar esse aniversário. É. Gente, eu vou no assim. Peraí, a gente não te... Não, é você que pede. Ah, eu tenho medo. Eu queria um desse e eu não comprei porque eu tive que comprar pra você. Essa... Gente, essa menina é uma falsa, tá bom? Ela compra na força do ódio. E a minha casa, quer adivinhar? Não, não. Calma, a gente vai falar uma coisa. Ela fala bem assim. Nossa, eu dei aniversário dos outros. Qual é o que eu posso ganhar presente? Ela fala isso. É Bernalde. Nossa, tão carinhosa é ela. Não é o celular, tá? Não é o que? Não é o celular. É óbvio, né? Tá aqui. Mãe, olha só. Aí está. Gente. Não, não, não. Tem a bolsinha e tudo, olha lá. Eu queria um desse. Eu queria um desse desde o ano passado. Eu sei. Aí eu achei, entendeu? Lá em Floripa. Em Floripa? É importado, menina. Ai, obrigada. Obrigada a você também, amiga. Pra você não sentir ciúmes, tá bom? Obrigada, amiga. Olha, eu fiz muita coisa, tá bom? Minha mãe fica me perguntando o que você queria. O que é isso? Mano, telescópio. Perdoe! É uma necessidade muito física, só ser parte do momento também. Vai, vai, eu vou revelar, eu vou revelar. Vamos lá. Oh! Olá, 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 olá!